Música Flores com cheiro adocicado, espinhos nos ramos e grande porte. Essas são as principais características da barauna, uma planta que apesar de ser típica da caatinga, também pode ser encontrada nos cerrados de Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Seu nome científico é Esquinopsis brasiliensis. As folhas são divididas em partes e apesar dessa espécie alcançar até 15 metros de altura, os frutos são bem pequenos, com no máximo 3 centímetros. Também conhecida como barauna do sertão, essa planta é importante para a nutrição de algumas espécies da fauna, já que sua folha serve de alimento para alguns animais. Além disso, o chá da casca da barauna é muito utilizado para cicatrizar feridas e no tratamento da gripe. Legenda por Sônia Ruberti